O que fiz hein.. Iáááh perai, iaáh perai Perai! Pera aí! Tira mano, tira.. tira.. vira pra lá perai Porai, rio Pro outro lado Pera aí, pera aí Pera aí, pô Pera aí Ele que tá me atrasando aqui Vai ali Liga pro outro lado Pera aí Vai ali Agora liga aí Vai, vai Cadê vai, diga aí Pera aí, pera aí Diga aí, na moral Pera aí, irmão Calma aí Pera aí Vai Pera aí Vamos botar aqui, pô Vai, liga Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí